Hoje o meu convidado aqui do Ouvintes da 96, prazer de hoje estar aqui novamente no seu programa. Vamos começar falando de PDT, né? Vamos. Você tem participado aí de reuniões nacionais. E como é que o partido tem se apresentado em torno das decisões do governo federal, de apoio ou não? Vai fazer oposição ao atual governo? É, veja, o PDT teve a candidatura de Ciro Gomes à presidência da república. Primeiro turno. Primeiro turno. Ciro, naturalmente, como ex-prefeito de Fortaleza, muito bem avaliado, como ex-governador do Ceará, muito bem avaliado, ministro por duas vezes, né? É, Ciro, pra nós do PDT, reunia as condições de administrar o país. Mas a candidatura dele não chegou ao segundo turno. E o PDT deu um apoio crítico ao Fernando Haddad, né? E liberou, na realidade, os seus correligionários no sentido de respeitar a decisão que eles tomassem. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, eu não segui essa orientação. Pois é, você apoiou o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, né? O fato é que o partido está, naturalmente, se reestruturando. Ciro Gomes permanece como a liderança principal do partido, a nível nacional. Tem claramente um projeto de disputar a presidência da república daqui em 2022. E o seu irmão, o senador Cid Gomes, em entrevista recentemente, disse que o PDT faria uma oposição construtiva. Não seria absolutamente nada sectário, nada radical. Aquilo que viesse em favor do Brasil, sob o ponto de vista do partido, apoiariam, dariam todo o apoio e aquilo que achasse que viesse em prejuízo do país, o PDT, com toda a independência e toda a liberdade, tomaria uma posição contrária. Então, Diógenes, isso é mais ou menos o resultado da nossa reunião há 15 dias atrás, mais ou menos, aproximadamente, em Brasília. Diante do que a gente tem acompanhado nesses 100 dias do governo Bolsonaro, muitas idas e vindas, muitas confusões desnecessárias até, e uma avaliação que assusta, né? É. Eu me pergunto, você se arrepende desse apoio dado no segundo turno? Ainda não. Ainda não. Eu acho que ele pelo menos apresentou duas propostas que estão no Congresso. A primeira proposta é a reforma da Previdência, que hoje é um projeto que é da nação brasileira. Não se trata de ser contra ou a favor do governo. Não se trata de uma questão ideológica. Não é uma reforma. É uma necessidade de salvar a Previdência no Brasil. Então, ele apresentou essa proposta, está lá no Fórum Legítimo, que é o Congresso Nacional, que naturalmente deve discutir, deve esclarecer, deve aperfeiçoar, quem sabe, essa proposta. Mas todos os analistas econômicos e todos os partidos políticos, exceto o PT e o PSOL, acreditam que essa reforma da Previdência, ela é um marco na recuperação econômica do Brasil. Todos os analistas de mercado econômico, e não precisa entender muito, para que a gente possa retomar o desenvolvimento do Brasil, Brasil que vem há quatro anos numa recessão sem precedentes, né? 2015 e 2016, foi os piores anos da economia brasileira na sua história. O senhor sentiu isso na cadeira de prefeito? Na cadeira de prefeito a gente sentiu isso, o brasileiro sentiu isso, 14 milhões de desempregados, né? O Brasil numa crise terrível, e a retomada do desenvolvimento econômico vem através dessa reforma da Previdência, que ela inclusive pode trazer um Brasil mais justo de hoje, tá certo? Corrigir distorções, corrigir injustiças, né? Mas dá para mexer em benefício continuado dos mais pobres? Dá para mexer em aposentadoria rural? Previdência é justiça? A leitura que eu tenho feito é que esse benefício, a aposentadoria rural, vai continuar intacto. Isso é que eu posso ler. O Congresso é mexer nisso. Então, eu acredito no seguinte, essa reforma da Previdência e essa proposta também do Sérgio Moro, ministro da Justiça, de combate à corrupção, a lei anticrime, né? Então, esse governo pelo menos apresentou duas propostas que estão no Congresso, né? Cem dias de governo, tem duas propostas que nós que acompanhamos a vida nacional sabemos que elas são absolutamente necessárias para que o Brasil seja um país melhor, né? Um país que combata a corrupção, que combata a violência e que volte a criar empregos. Agora, na realidade, tem cometido, Diógenes, umas caneladas grandes, desnecessárias. E ele tem admitido? Esses filhos dele, 01, 02, 03, ele deveria desligar esse tweet, né? Esse ministro da Educação não disse a que veio, né? Deve ser hoje. É, então, o próprio presidente, com forte conteúdo ideológico, né? Quando o governo deve ser republicano, a campanha passou, agora é governar para todos os brasileiros, né? Então, tem os prós e tem os contas. Mas, mesmo assim, ele continua com crédito. Eu acho que ele apresentou duas propostas. Eu acho que há uma unanimidade nesse país, dizendo que essas propostas são absolutamente necessárias para um Brasil melhor, um Brasil mais justo e um Brasil que volte a crescer economicamente e volte a gerar emprego e renda para a nossa população. Carlos Eduardo Alves, o senhor disputou o governo do Estado, foi no segundo turno, disputando contra a atual governadora Fátima Bezerra. Fez um diagnóstico, dentro da sua visão política e ideológica, sobre os destinos do Estado. E qual é a avaliação que o senhor faz nesses 100 primeiros dias de gestão Fátima Bezerra? Veja, Diógenes, os 100 simbólicos primeiros 100 dias, nós não temos, deste governo, nenhuma iniciativa, nenhuma proposta que venha de encontro ao enfrentamento da nossa pior crise, que é a crise fiscal, que é esta calamidade financeira. O governador apresentou um pacote de medidas, algumas estão em votação na Assembleia, decretou o Estado de calamidade financeira, ela tomou algumas medidas. O senhor considera insuficiente? Considero, porque nós temos aí quatro folhas em atraso do servidor público, quatro folhas, nós temos uma previsão de déficit orçamentário este ano de mais de um bilhão de reais. Segundo o Fernando Mineiro, um vírgula oito bilhão de reais já no orçamento deste ano. Pois é. Então, qual é a medida que você, que é jornalista, acompanha? Você acha que essas medidas que ela vem tomando vai resolver o problema? Eu não acredito. Eu não acredito porque não há da parte dela nenhuma iniciativa que, por exemplo, reduza o tamanho do Estado. Eu vou dar um exemplo de Minas Gerais. O governador Romeu Zuma... Zemar. Zemar. Melhor dizendo. Diante de um Estado com vinte e três secretarias, ele reduziu para doze secretarias, ele reduziu para doze secretarias, ele cortou cinquenta por cento dos cargos comissionados e das funções gratificadas, né? Isso, além de outros cortes, revisão dos contratos, terceirizados, fornecedores, né? E outras iniciativas. Então, você sente que há um sacrifício do Poder Executivo no sentido de resolver o problema. Aqui no Estado, as coisas continuam como no mês de outubro do ano passado, no mês de setembro do ano passado, no mês de novembro do ano passado, os salários atrasados, o Estado sem condição de fazer o custeio das secretarias, a manutenção das secretarias, e sem um centavo para investimento. O que ocasiona isso? Cada vez mais nós vamos ter péssimos serviços, nós vamos ter uma segurança que está abalando a nossa economia, sobretudo a economia de Natal, porque nós somos uma das cidades, hoje é conhecida, mais violentas do mundo, mais violentas do mundo. E o turista, antes dele viajar, é natural que ele faça uma pesquisa, e ele não vai para uma cidade para ser assaltado, para receber uma violência, ele vai para um lugar seguro. Então, eu acho o seguinte, eu vejo que não há uma iniciativa consistente no serviço, na questão de resolver o problema. Por sua vez, o governo federal, que já anunciou que vai socorrer alguns estados, socorrer como? Vai dar aval aos estados, para que eles possam pedir dinheiro emprestado aos bancos privados, e desta forma, com esse dinheiro, eles equilibrarem as suas contas. É a ideia do plano de equilíbrio fiscal do ministro Paulo Guedes, já anunciado recentemente, em algumas audiências no Congresso Nacional, o PEF. Mas, em contrapartida, mas, em contrapartida, vai exigir desses estados medidas saneadoras da questão fiscal deles. Qual é a medida que o governo de Fatma, eu não conheço? Eu repito, a governadora Fatma apresentou um plano de medidas ao Congresso, aliás, Congresso da Assembleia, corte de gastos, mudança de secretarias, limite, inclusive, tem uma emenda que limite os gastos do... É, o teto salarial, tão criticado antes e hoje adotado. O limite de gastos, o teto de gastos, né? É. E aí, há um déficit, há um déficit de um bilhão, de previsão de um bilhão e oitocentos mil. O que que essas medidas, tá certo? Qual é a consequência dessas medidas? Quanto representa isso para diminuir esse déficit orçamentário, né? Para a resolução desse problema. Veja bem, a reforma da Previdência, ela vai ser votada no Congresso Nacional. Mas o Congresso Nacional já afirmou que essa votação, ela não será compulsória para os estados e municípios. Se pensou nisso. Os estados e municípios terão que apresentar a sua reforma, né? Terão que se adequar a esse texto constitucional. É. O governo do estado, do Rio Grande do Norte, vai fazer a sua reforma? Prefeito. São coisas que, veja bem, Diógenes, são 100 dias, os problemas continuam, do mesmo jeito, salários atrasados, sem perspectiva de colocar em dia, não há nenhuma medida, redução do estado, não há, não há nenhuma outra medida, o teto salarial, que está até na Assembleia, não sei se retirou, para ser votado. Quer dizer, há uma série de iniciativas que precisam ser feitas, tá certo? Sob pena de a gente chegar no final de 2009 com os salários atrasados, o estado sem condição de fazer a manutenção, o custeio das suas secretarias, os serviços caindo, a população sendo prejudicada, sem nenhuma capacidade de investimento, e aí fica difícil, fica muito difícil, porque qual é o empresário do Brasil e do mundo, que vem para um estado, que sequer sabe administrar com eficiência, com competência, as suas finanças. A calamidade financeira permanece, tá certo? E eu não vejo, tá certo, nesses 100 dias, nenhuma perspectiva de mudança, não vejo, nem com esse empréstimo, porque eu acho que pelo problema ideológico, né, o problema de história de vida, da oleada ao sindicalismo, ao corporativismo, né, eu não vejo como ela vai enfrentar essa questão, não tem, por exemplo, autoridade de pedir aos demais poderes, tá certo, nenhum sacrifício, ou mesmo devolução de excesso orçamentário, por que vai pedir se não fez o seu dever de casa? Qual foi o cargo comissionado que foi diminuído nesse estado? Qual foi a secretaria que foi extinta? Tá tudo como antes, não tem absolutamente nenhuma redução do estado, e aí é simples de fazer essa conta, Diógenes. Você tem um salário de dois mil e você gasta quatro mil, você nunca vai ter, né, a sua vida regularizada financeiramente. Você... Além da redução do tamanho da máquina, além do corte de cargos, medidas mais consistentes do ponto de vista fiscal, que tipo de ação falta, tá faltando ao governo de Fátima pra resolver essa crise? Tô perguntando isso, porque se o senhor estivesse no cargo, como é que o senhor ia encarar, por exemplo, a venda de ativos do estado? Você acha que tem margem pra isso? Veja, eu tenho a experiência da prefeitura de Natal, quando eu voltei em dois mil e treze, a cidade estava realmente um... a cidade estava um caos, a cidade estava em colapso. E eu vi, naquele momento, junto com minhas companheiras e companheiros de trabalho, que aquilo era um problema muito maior do que a nossa capacidade de enfrentamento. O que foi que eu fiz? O dirijo da financeira. Exatamente. O que foi que eu fiz? Eu trouxe a consultoria Falcone. E essa consultoria que prestou, hoje ela já não existe mais, mas na época ela prestou consultoria aos governos de então, à iniciativa privada. Era uma renomada... Pernambuco, Minas Gerais... renomada consultoria, São Paulo, e essa consultoria nos deu, por exemplo, eu extingui na época três secretarias, extinguímos uma autarquia, foram mais de trezentos cargos comissionados e funções gratificadas extintos, fizemos uma revisão em todos os contratos, com terceirizados, com fornecedores, tomamos uma medida, a prefeitura, por exemplo, de hoje, naquela época, tinha oito comissões de licitações, comissões de licitações. E a Falcone orientou que a gente só tivesse duas, tirasse a secretaria de obras e as demais, todas as secretarias, se a gente fizesse apenas uma comissão de licitação. Isso representou uma economia muito grande. Você sabe que a Secretaria da Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Assistência Social compra muito alimentos. e a Secretaria de Saúde também tem um orçamento de 27% do recurso da prefeitura. Então, você veja o seguinte, essa iniciativa trouxe um significativo, uma significativa economia para a prefeitura de Natal. Eliminamos os carros oficiais, fizemos uma central de automóveis. Houve, na realidade, medidas que fizeram com que a gente resgatasse a cidade de Natal como natalense é testemunha. Eu acho o seguinte, que o governo do Estado precisa, sim, de uma consultoria. É absolutamente necessário uma consultoria para que oriente as ações do governo e que não só a redução do Estado, porque costuma-se dizer que isso é uma representação ínfima dentro do orçamento. Não é não, Diógenes. Representa muito. Representa a economia e aluguel. Representa a economia em gasolina, em automóvel. É uma grande economia. E outras iniciativas que não me cabe resolver porque eu não fui o eleito. O que cabe resolver quem foi eleito, quem foi eleito e que nesses 100 dias, está certo, o Estado permanece na mesma situação do ano passado, do ano retrasado. Na sua avaliação, o governador está deixando a dever. Eu acho que nesses 100 dias não tem nada promissor, nada alviçareiro. A crise, a calamidade financeira continua, a crise financeira continua e essas medidas delas não vão resolver. O temor é que a gente chegue 2020 nessa mesma ladainha, quer dizer, ladainha para o servidor público, o salário atrasado, para a saúde que não funcionará, porque não é só o gestor, você tem que ter gestão. Você falou em 2020, mas quis falar em 2022. Quando termina o mandato atual. Eu acho que a gente vai atravessar o ano nessa discussão que vai se tornar estéreo, a crise da saúde vai se agravar, a crise na segurança vai se agravar, e os serviços vão ficar piorando. Houve uma queda no número de homicídios, 33%. Uma queda nacional pela eleição de Jair Bolsonaro, que chegou contestando essa questão dos direitos humanos. A queda da violência aqui? Não, caiu até no Rio de Janeiro e caiu mais do que aqui no Rio Grande do Norte. Todos os estados apresentaram na realidade uma queda na violência, tá certo? Mas isso é fruto do novo governo federal, do endurecimento do governo federal com relação no combate à violência. E esse reflexo é no Brasil todo, porque aqui, aqui no Rio Grande do Norte, não há gestor que faça milagre sem ter condições de investir, tá certo? De fazer a manutenção da sua secretaria e de fazer investimentos para melhorar os serviços. Não há. Os nossos problemas continuam. Quatro folhas atrasadas, não tem nenhuma medida significativa, só me apresentar, eu gostaria. Nada que indique que a gente vá sair dessa crise. E depois, você poderia chamar a governadora aqui e saber o seguinte, o governo federal vai realmente dar o aval aos estados, vai dar o aval aos estados para pedir empréstimo. Agora, em contrapartida, vai exigir, tá certo? que a venda de ativos, né, a redução do estado, reforma da previdência, a governadora vai fazer, não vai fazer. Então, não vai fazer, a crise continua, né, e aí eu não sei realmente onde a gente vai parar. Tá, nosso tempo está acabando, infelizmente, mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da gestão em Natal, gestão cada vez mais com a cara do atual prefeito Álvaro Dias, muitos dos seus auxiliares já deixaram a gestão e eu queria que o senhor fizesse uma avaliação. Veja, Diós, eu deixei uma estrutura administrativa aprovada pelo povo de Natal, né, na saúde foram três UPAs, um hospital, duas maternidades, Leide Moraes, Araquém Pinto, o hospital que hoje atende a 500 pessoas por dia, você vê como era importante pela demanda, né, reformamos e ampliamos 53 unidades de saúde, nove unidades novas de saúde, deixei seis em construção, né, foram 18 escolas, nós universalizamos o ensino fundamental, tá, mas aí eu lhe pergunto, aí eu digo o seguinte, eu lhe digo o seguinte, há toda um, 58 projetos na assistência social, há um projeto cultural do Natal e Natal, do Carnaval, quer dizer, eu quero lhe dizer o seguinte, que nós deixamos uma estrutura administrativa que, Álvaro, na condição, não houve uma eleição, houve uma substituição, eu quando deixei, eu quando deixei a prefeitura em abril, eu deixei com 69% de aprovação, o que Natal aprovava essa gestão, e isso se refletiu nos resultados eleitorais de 2016, de 2018, no primeiro e no segundo turno, né, então eu deixei uma estrutura administrativa aprovada por 69%. O prefeito Álvaro Dias tem dado continuidade a essa obra que o senhor deixou? O prefeito Álvaro Dias tem dado continuidade, ele fez algumas mudanças, né, muitas mudanças, é, o coração da prefeitura, ele manteve, e não é nenhum demérito para nenhum gestor, né, porque nós temos na tributação uma secretaria realmente importante, porque a secretaria que arrecada, o secretário Ludenilson, Lopes, é um companheiro de trabalho de 5 anos, a secretária de finanças que ficou comigo em todos os meus mandatos, secretária da Mires, então, ele está bem calçado, ele está bem calçado com a arrecadação e com as finanças, né, houve algumas mudanças na saúde, na educação, né, na assistência social, e outras mudanças. Vocês estão mais distantes? Não, eu acho que não, eu acho que ele está, exercendo o papel dele de prefeito, e eu estou no meu lugar, que é o meu lugar mesmo de ex-prefeito, a responsabilidade hoje é dele, eu quero dizer o seguinte, enquanto eu estive, eu tive uma grande aprovação, um grande reconhecimento do povo de Natal, e isso se refletiu até na eleição de governador. O tempo já acabou, o Pátio Francisco está chegando daqui a pouquinho, mas um minutinho só para o senhor comentar, essa história da ridinha, da emenda da ridinha. Olha, a bancada federal desprezou o Natal? Olha, eu acho o seguinte, eu sempre faço a seguinte comparação, de hoje, o Rio Grande do Norte é uma grande locomotiva, mas o maquinista mora em Natal, ou há investimentos em Natal para a gente melhorar sempre essa cidade, tá certo? E a bancada federal tem que entender isso, muitas vezes me falhou no passado, não é? Já passou por isso. É, já passei por isso, e passei, ainda estão, parece que destinando dos 24 milhões, 8 milhões, na minha, eu passei 3 anos sem nada, zero, zero, zero bala, zero bala. Então, eu acho o seguinte, que a bancada federal deve, deve pensar um pouquinho, realmente, o Rio Grande do Norte é uma locomotiva, o maquinista mora em Natal, então, a economia do Rio Grande do Norte é puxada pela cidade de Natal, é aqui onde está a maior oferta de trabalho, de salários, e de divisas para o Rio Grande do Norte, e nós não merecemos isso, nós temos aqui fazer esses projetos. Eu queria agradecer a presença do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, analisando aqui, claro, do ponto de vista político, administrativo, as gestões federais, estadual e também municipal. Obrigado, prefeito. Obrigado a você de hoje, obrigado aos ouvintes e até uma próxima oportunidade. Na sequência, Fé na Vida com o Padre Francisco e a toda a programação da 96FM. A todos um bom dia, eu volto amanhã. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí